Olha aí galera, são exatamente três e meia da manhã. Olha o que eu achei aqui no meio do trilho, pessoal. Fala rapaziada, tudo bom com vocês? Bora para mais um vídeo pessoal aqui do canal Resenha da Pesca. Tá eu hoje aqui pessoal, o Renan ali. Vamos fazer o acampamento hoje aí pessoal. Vamos tentar pescar uns peixes brutos para vocês. Então acompanha o vídeo aí que o vídeo vai ser muito bacana. Bora para o vídeo. Olha o Tatorana, bora que bora. Aqui sim tem pescador de verdade, dois. Como o que? Aqui sim tem dois pescadores de verdade. Aqui tem dois pescadores de verdade. Aqui pega, hein? Tempo bom de pesca. Olha a chuva rapaziada. Tempo bom de pesca. Não está frio, não está molhado. Está suave, né Renan? Suave. E olha o esquento aí. É coisa... Chama! Olha aí galera, são exatamente três e meia da manhã. Olha o que eu achei aqui no meio do trilho, pessoal. Olha isso aqui, gente. O que será que é isso, pessoal? Que bicho que é esse aqui será, pessoal? É um bicho grande, hein? Era um bicho grande, pessoal. Eu estou indo aí, pessoal. É um breu aí na frente. Eu estou indo pegar uns negócios que a gente esqueceu no carro. Da meia hora do acampamento. E olha o que eu achei aqui. No meio do trilho do trem, pessoal. Gente, é enorme, pessoal. Enorme, enorme. Alguém sabe que bicho que é esse aqui, pessoal? Deixe aí nos comentários. Galerinha, começando a amanhecer agora. Durante a noite, pessoal. Muita chuva. Muito frio, pessoal. Agora a chuva está dando uma trégua. Queimei o braço de noite. Renan soltou o peido para cá. Rapaziada, a noite foi tensa, rapaziada. Foi tensa. Mas está amanhecendo o dia aí, ó. Graças a Deus. E os lambari estão pulando tudo aí na frente. Bora pegar os bichos. Oi. Olha aí, rapaziada. Tamanho do lambari, ó. Ó. Só gigante. Está saindo, bicho. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Levou para o enrosco, cara. Já afundou a ponteira da ultralight, pia. Rapaziada. Afundou, pia. Está aqui o peixe. Olha esse. Ó, bateu até lá, mano. Aí, ó. Olha o carazinho. Começou a encostar. Peraí, peraí, peraí. Opa, foi mal. Olha aí, galera, carazota. Esse aqui dá para levar, né? Dá, né? Bonitinho, né? Começou a bater os cararros. Não é só, pia. Aí, rapaziada. A Renan acabou de acertar um carazão aí, ó. Olha o tamanho do carazão aí, ó. Ultralight, bem debaixo da árvore, ó. Top, rapaziada. Tamo aí. Tamo na ativa. Bruto. Ó a ceva aí na barriga dos bichos. Cheio de ceva. Cheio de ceva? Aham, aí, ó. Cheio de quireira. Nossa, mano. Que bosta, hein? Uma raiva quando leva para o enrosco, né, cara? Deu para vir ele, mano? Deu para vir? Deu. Era bitela. Nossa, grandão. Tem que ver? Tchau, gente. Tchau. 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 E aí, rapaziada, estão servidos, ó, o renazão está detonando lá também, bora que bora. Aí, vou pegar um limãozinho por cima aqui, ó. Hum. Tá bom, né, Mike? Tá bom, hein? Gostoso, né? Vamos pra caramba. Olha o tamanho das crianças aí, rapaziada. Olha o tamanho dos lombari aí. Olha os carazão lá. Lindo, 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 lindo. Top. E aí, rapaziada, estamos indo pra casa. As coisas tudo arrumadas aí já, beleza? E é nóis, vamos que vamos. Não foi muito bom de peixe, mas saiu bastante lambarizão grande, pessoal. Tilápia, saiu algumas tilapinhas. Renan pegou alguns cará. E é isso aí, pessoal. Tamo junto. E até o próximo vídeo. A situação da Renan. Olha lá. O bicho tá morto. Olha aí. Isso aí, rapaziada. Tamo junto. E aí, o bicho tá morto. Eu ligo que eu tô tipada. E aí, a gente tem tempo antes de ver também. Obrigado.